Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do Vlogger do Cônjulo Pedro Viano Ivo. Vocês perceberam que minha conta foi arbitrariamente encerrada pelo Google. Ou seja, por algum motivo que o Google não esclareceu, simplesmente apagou cerca de 900 vídeos. É um tanto triste porque foi um trabalho de 8 anos em que nós investimos tempo, investimos dinheiro. Uma vez que a gente precisa comprar uma câmera, a gente precisa organizar o nosso material. Ou então, no caso, na compra de livros para estudar certos assuntos, enfim. Então, 8 anos de atividade jogados na lata do lixo. E o que mais me impressiona foi a completa arbitrariedade que o Google fez com relação à denúncia dos meus vídeos. Eu já estava esperando por isso porque eu tive dois vídeos que foram denunciados por razões que eu particularmente ignoro. O primeiro foi uma resposta a uma cidadã que se dizia católica, coisa parecida. Mas que se meteu num debate que eu estava participando contra uma outra pessoa, me chamando de mentiroso e de desonesto. E eu gravei um vídeo-resposta, até um tanto irônico, um tanto sarcástico. Falando das contradições dessa mulher, já que ela se meteu numa briga que não era dela. E, portanto, começou a fazer conjecturas afrontosas à minha reputação. E eis o que aconteceu, que acredito eu, ela deve ter pego o link e mandado denunciar em massa. E eu sofri a primeira advertência por bullying, por assédio moral. A mulher grava 3, 4, 5 vídeos querendo se defender, ora falando mal de mim, ora fazendo isso e aquilo. Eu gravei apenas um vídeo, no máximo, pra ela. E essa histérica acabou denunciando meu vídeo e prejudicando meu trabalho. Porque, por um lado, ela me chama de desonesto e mentiroso. E, por outro, estava defendendo um sujeito que se diz católico, mas que prega a ideologia fascista. Que prega a favor do nazismo, que prega a favor de ideologia lixo. Meus parabéns, minha senhora, você conseguiu sacanhar um trabalho de 8 anos. Com a sua histeria, porque você é uma histérica, você tem problemas psicológicos. Mas, enfim, não vou nem citar seu nome, porque seu nome é indigno de ser citado. O segundo ponto de um vídeo foi um título chamado Cultura Judá e Cristã, uma terminologia maliciosa. O que eu falei, basicamente, não é diferente do que muitos cristãos e do que muitos judeus falam. Ou seja, que essa associação terminológica à cultura judaico-cristã é explorada por alguns setores evangélicos, neoconservadores, americanistas, dentro da concepção da direita cristã republicana, e que acabou sendo absorvida pela direita brasileira, ou pelo menos por um setor da direita brasileira. Seja para justificar as políticas sionistas, seja para conseguir a adesão dos cristãos ao movimento sionista. Veja que em nenhum momento eu estava pregando ódio ou raiva destas pessoas, mas este vídeo, que estava esclarecendo justamente uma manipulação semântica de um conceito, simplesmente foi acusado como apologia ao ódio, discurso de ódio. E aí, claro, fiquei preocupado, porque a minha conta já estava em ameaça de ser apagada. E eu estava esperando qual seria a data da expiração, do prazo das denúncias e tudo. E hoje fui deparado com um encerramento de conta completamente absurdo, recebendo uma mensagem dizendo, olha, você violou as diretrizes, mas não me explicam, ou não me explicaram, quais foram os motivos desse encerramento. Ou seja, simplesmente mandaram você para a puta que pariu e dane-se. Então nós temos que repensar o fato de que existe já um processo de censura e de tentar silenciar pessoas que são consideradas inconvenientes nas suas ideias e nas suas aspirações, como também em seus pontos de vista. Esse é o primeiro ponto. E foi muito bem denunciado nos Estados Unidos quando nós percebemos que o Mark Zuckerberg e o Facebook faz esse tipo de jogo, desonesto, malicioso, de querer sutilmente apagar contas de milhões de usuários por mera discriminação política e ideológica. E observem que eu desconfio que a terceira denúncia tenha partido justamente desses maluquinhos aí terraplanistas, porque recentemente eu observei que publicaram dois vídeos querendo me retratar como uma pessoa odiosa. E aí eu vou citar sim os nomes. Tem um tal de Márcio que tem uma voz de bêbado que fala meia dúzia de bobagens, esses caras que falam lugares comuns da vida e que começou a chorar as dores desse tipo de falsificação terraplanista. E eles acabaram criando, pegando alguns trechos de um dos meus vídeos querendo me retratar de uma forma odiosa. E também tem um tal de Afonso, um barbudo, que tem um vlog chamado Ciência da Verdade, que também começou a querer me retratar como se eu fosse a pior pessoa do mundo e ele um coitadinho. Logo ele que fala mal da Igreja Católica solta um bocado de calunhas das mais esfarrapadas contra a Igreja Católica e depois esses cretinos se fazem de coitadinhos. Eu tenho lá minhas suspeitas de que os meus vídeos relacionados ao terraplanismo e à teoria ridícula que apresenta, eu acredito que esses vídeos foram denunciados em massa e agora me prejudicaram a ponto de acabar meu trabalho de oito anos. O que eu vou fazer? Eu estou pensando em ver quais são os meios judiciais factíveis com relação ao Google e por outro lado, o que me parece, é que realmente existe uma tendência à perseguição ideológica a um certo assédio moral do YouTube contra certos usuários. E vou mais além, porque o teor dos vídeos que foram censurados, que foram apagados e que foram acusados como crime de ódio, discurso de ódio, coisa parecida, que é completamente absurdo, terminologias com uma carga de subjetividade que podem realmente estabelecer critérios dos mais absurdos, eu desconfio que, paradoxalmente, quem fez isso não foi a esquerda. Quem fez isso foi esse pessoal que se disse ser de direita. Porque, vamos analisar uma coisa bem simples, quem é que se incomodaria com a terminologia do conceito judaico-cristão? A esquerda, com certeza, não se incomodaria no meu entender, porque a esquerda é pro-Palestina, a esquerda é anti-Israel, e veja que meu vídeo não é necessariamente anti-Israel, mas também não é a favor. Eu simplesmente quis explanar os fatos, e a partir desses fatos, também tirar as conclusões. Em nenhum momento eu falo que Israel tem que deixar de existir, ou coisa parecida, eu acho que, para mim, nem uma coisa nem outra, eu acho até que tem que existir mesmo, porque, onde é que vão colocar 8 milhões de judeus? Eu não critico o Estado de Israel no sentido da sua existência, embora eu questiono os aspectos políticos do Estado de Israel. E que detalhe, esses questionamentos não são meus, são até mesmo de judeus. Há muitos judeus que questionam o aspecto do Estado de Israel reivindicar a própria judaicidade. Porque muitos judeus religiosos acham que a fé judaica, embora seja uma fé também que atrela a cultura e o povo, mas é precisamente uma fé religiosa. E, portanto, não se confunde com o conceito de um Estado Nacional, que, por definição, é um conceito secular. Quem falar isso são judeus. E o que eu estava falando era a mais completa obviedade que um judeu religioso falaria. Ou seja, que essa terminologia judaico-cristã acaba descaracterizando que existem duas fés que têm certos conflitos do ponto de vista teológico e que não são a mesma coisa. Ser cristão e ser judeu. E que, por uma artimanha política, se usa essa terminologia para angariar uma conquista, principalmente do público evangélico que têm uma simpatia um tanto estranha pelos judeus. E olha que os judeus não vão com a cara dos evangélicos. Talvez, mesmo que haja uma rivalidade entre judeus e católicos, há pelo menos um respeito mútuo maior, porque são duas tradições, de certa forma, que têm uma certa historicidade, têm uma certa continuidade, que o protestantismo, por exemplo, não tem. E, por outro lado, que essa cidadã que me denunciou também por bullying, assédio, se dizia católica. Católica de tradição. Católica de citar Marcel Lefebvre. Mas tem um comportamento histérico. Então vejam que, talvez, eu tenha sido prejudicado justamente por certas pessoas que alardeiam o ser de direito. E esse pessoal terraplanista, em geral, tem muito maluco religioso que acreditam nessas bobagens. Então, observem que a esquerda, fundamentalmente, parece que nunca deu bola para mim. A única vez que me deram algum tipo de problema foi quando apagaram um vídeo meu em que tocava, naquele caso, daquele homicídio horroroso que aconteceu no Rio de Janeiro e que envolvia o PSOL. E entraram com uma ação judicial completamente estapafúrgia também, porque, em nenhum momento, eu ataquei a reputação da vereadora falecida, lá da fulano de tal, lá. Pelo contrário, apenas falei de notícias que estavam sendo veiculadas na imprensa e na internet, e em nenhum momento eu afetei a reputação dessa mulher. Mas, segundo o entendimento da juíza, e como nós sabemos, cabeça de juiz e papo de bêbado são coisas extremamente imprevisíveis, acabaram por tirar os meus vídeos por uma decisão judicial relacionados a esse assunto, pelo menos um ou dois vídeos desse tipo. Então, o que eu posso deduzir? Eu vou buscar os meus meios possíveis, judiciais ou extrajudiciais, se for necessário, mas, se não puder fazer nada, se não voltar, eu vou simplesmente parar de gravar vídeos. Eu vou buscar os meus meios judiciais e extrajudiciais, e vamos ver o que a gente decide. E vejam que o fato de terem me boicotado na questão do vlog não significa necessariamente que o curso também será boicotado. O curso que eu propus de vários assuntos temáticos, e que, só uma observação, a minha conta Conde Cursos também foi apagada. Na verdade, duas contas minhas foram apagadas, não foram somente uma. Olha só que absurdo. Eu tive duas contas apagadas, e não somente uma conta. O Conde Cursos que eu criei no YouTube, que tinha um e-mail diferenciado, eu não sei se eles acabaram vinculando uma conta ou outra, não sei o que eles fizeram, só sei que eu tive duas contas apagadas, e não somente uma. Então, isso está cheirando realmente uma perseguição louca do YouTube. Louca do Google. E eu penso assim, eu vou até deixar aqui claro, o curso vai sair a partir de junho, já comprei uma câmera melhor, já estou preparando os conteúdos. Em junho também faria uma palestra no Maranhão sobre assuntos históricos relacionados ao Brasil. Será uma experiência muito interessante. E, por outro lado, podem acompanhar, que pelo menos o meu Facebook também está bloqueado. Olha só que coisa curiosa. Eu tive o YouTube apagado, minha conta principal está bloqueada, porque eu tirei uma brincadeira, afirmando que nós deveríamos lembrar a memória de Guy Fawkes. Guy Fawkes foi aquele sujeito que aparece naquela máscara do V de Vingança, mas pouca gente sabe que o Guy Fawkes, longe de ser um terrorista anarquista, ele era um terrorista católico, que, em 1605, ameaçou explodir o parlamento de Londres junto com o rei da Inglaterra. Por que ele queria explodir o parlamento? Por que ele era um malvado, católico, filha da puta, fanático? Não. É porque havia uma perseguição muito violenta da igreja anglicana contra os católicos da Inglaterra. E, na verdade, ele quis revidar através de um regicídio. Então, ele queria explodir o parlamento britânico e matar uma galera ali. Claro que parece uma loucura, de certa forma. Mas eu fiz isso falando que, de repente, deveria ter um Guy Fawkes na Inglaterra da atualidade, já que esse mesmo Estado inglês, que todo mundo reverencia, ó, o príncipe gnomo Harry casou com a menininha gospel lá, enfim, eu achava que, de repente, explodir um hospital que mata bebês ou mata crianças deficientes, penso que é uma lógica mais do que merecida. Explodir clínica de aborto, essas coisas... Eu espero que não matem pessoas, não quero que matem pessoas, mas, por exemplo, um hospital que serve de matadouro de crianças tem que ser fechado, no mínimo. Claro que eu fiz uma brincadeira, uma licença poética, mas o Facebook ficou muito escandalizado e o Zuckerberg, naturalmente, me censurou porque ele acha, realmente, que eu quero matar a rainha da Inglaterra. Mas, enfim, coisas absurdas, né? Mas é isso, meus amigos. Se vocês puderem me ajudar nesse sentido, na questão da tentativa de voltar a conta do YouTube, eu agradeço desde já. Se alguém puder mexer os pauzinhos lá na Avenida Brigadeiro Faria Lima, que é a sede do Google, uma sede que a gente não tem nem como contactar, é uma burocracia oculta, né? Diga-se de passagem, porque os caras decretam as piores coisas, as piores absurdas, sem lei, sem rei e nem grei, né? Ou seja, eles apagam os teus vídeos, eles dizem que você faz discurso de ódio, você usa um serviço que os promove e eles te sacaneiam. Essa que é a grande verdade. Tenta te ligar para o YouTube, para o telefone lá. Está sempre ocupado. Nunca tem ninguém para te receber. E, no entanto, de uma forma autocrática, unilateral, apagam trabalhos de 8, 10, 12 anos de informação. A felicidade é que os meus vídeos, eu os guardo, eu não apago meus vídeos. Então, eu tenho um arquivo de todos os meus vídeos aqui. Mas, lamentavelmente, eu não vou começar de novo, se for o caso, para simplesmente fazer uma redivulgação. Então, infelizmente, vou esperar a posição do Google e vou buscar os mecanismos necessários para resolver esse problema. Se for possível, até mecanismos judiciais. Então, meus amigos, um grande abraço e eu agradeço desde já ao meu público que divulgou meus vídeos, divulgou meu trabalho e eu deixo um recado de que o curso vai sair. Então, acompanhem a minha conta do Facebook ou então procurem algumas pessoas que me conhecem que eu com certeza terei o prazer de responder. E, desde já, até a próxima.